Ex-prefeitos vão ter que devolver dinheiro público por irregularidades na gestão. Tribunal de Contas recebe mais de 1.700 inscrições para oficinas da semana de normas e procedimentos. Veja também, conselheiro Severiano Costa Andrade é reeleito presidente do Instituto Rui Barbosa. Coral de Contas, canta e encanta em evento beneficente. No ar, o TCE Notícia. Olá! Decisões da 2ª Câmara do TCE determinam que ex-prefeitos devolvam dinheiro público com recursos próprios. Confira! Por falhas na execução de convênio para transporte escolar, a prefeita de São Sebastião, Vilmé de Alves de Souza, terá que devolver aos cofres públicos mais de R$ 34 mil, além de pagar multa no valor de R$ 3.445,83. A decisão é da 2ª Câmara do TCE. De acordo com o relatório técnico apresentado em sessão, a ex-gestora não entregou ao Tribunal de Contas documento que comprove a realização da despesa com transporte escolar. Também na sessão dessa semana, os conselheiros julgaram irregulares as contas da Prefeitura de Itaguatinga, referentes a 2008. O ex-prefeito, Jossi Deus de Almeida, e a então secretária de Finanças, Maria Lideci Ribeiro Freire, terão que devolver mais de R$ 26 mil. Cerca de 80% dessa quantia foi gasta irregularmente com pagamento de juros e multas por atraso em contas da Prefeitura. Por isso, a determinação da reposição dos recursos. O ex-gestor ainda foi multado em R$ 9.200. Entre os problemas que acarretaram no julgamento pela irregularidade, estão a não aplicação do percentual mínimo de 15% na área da saúde e despesas sem licitação. As decisões que cabem recurso são publicadas no boletim oficial do TCE, disponível na versão digital no site do Tribunal de Contas. Sabia que você pode acompanhar em tempo real todos os detalhes das sessões da Corte de Contas? As sessões são transmitidas ao vivo pela internet. Para assistir, anote data e horário. Terça-feira, duas horas da tarde, começa a sessão da primeira Câmara e às três e meia da segunda. Já a sessão plenária, que reúne todos os conselheiros, acontece às quartas-feiras, a partir das duas e meia da tarde. Basta acessar o site www.tce.to.gov.br, clicar no link Sessão ao Vivo e ficar por dentro de como os gestores estão aplicando o dinheiro público. E aí vai mais um recado importante. Pela ouvidoria do Tribunal de Contas, você, cidadão, pode denunciar a má aplicação dos recursos públicos. Ligue 0800 644 5800. A ligação não custa nada, mas o bem público vale muito. Exerça a sua cidadania. Mas afinal, qual o significado da expressão exercício da cidadania? A Constituição Federal assegura os direitos dos cidadãos, como por exemplo, o acesso à saúde, à educação e o direito de ir e vir. E quando você busca a garantia desses direitos, está exercendo a cidadania. Aí entra a ouvidoria, uma parceira da comunidade. Basta uma ligação para denunciar, reclamar ou cobrar o cumprimento de algum serviço. A ouvidoria, ela se configurou nos últimos 20 anos, em especial na área pública, como uma das principais ferramentas de exercício da cidadania, de transparência e de defesa dos interesses do cidadão. O vice-presidente da Associação Brasileira de Ouvidores veio a Palmas ministrar o curso Gestão de Ouvidorias Públicas. A capacitação, ofertada pelo TCE, orientou servidores públicos sobre a importância e as principais etapas do processo de estruturação das ouvidorias. Os participantes aprovaram. Eu fiquei muito satisfeita, fiquei feliz pela iniciativa, porque a gente precisava desse curso, de trazer essa divulgação do que é ouvidoria, da importância da ouvidoria. O TCE foi esse pontapé, foi esse órgão que trouxe para nós e brilhantou de uma forma muito positiva. Ele está permitindo termos uma visão do que é a ouvidoria e o que isso representa entre a integração sociedade e os demais órgãos. Foram dois dias de aprendizado e troca de conhecimentos a favor do cidadão tocantinense. Eu saio daqui muito satisfeito, muito feliz pela oportunidade que eu tive também de conhecer essas experiências que já existem aqui no Estado, mas principalmente por saber que nós temos hoje novos adeptos a esse conceito da ouvidoria e que com certeza saem dessa atividade, desse curso, com o compromisso de transmitir essas ideias aos seus gestores e muito em breve talvez nós termos dentro do Estado Tocantins uma estrutura muito fortalecida de ação de ouvidoria. 29 oficinas, 1.700 inscrições e 4 dias de muito conhecimento. Números da primeira semana de normas e procedimentos que começam na próxima terça-feira e segue até o dia 2 de dezembro. A rede de capacitação é promovida pelo Tribunal de Contas do Tocantins para colaborar na formação qualificada de gestores e técnicos da administração pública. Mais informações pelo site www.tce.to.gov.br barra semana de normas. O presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, conselheiro Severiano Costandrade, foi reeleito para a presidência do Instituto Rui Barbosa, bienio 2012-2013. A eleição foi realizada nesta semana em Belém do Pará. O Instituto Rui Barbosa, o IRB, tem como objetivo aprimorar as atividades dos tribunais de contas de todo o país. E olha só, do Tocantins é comandado todo o trabalho do Instituto, já que o IRB tem sede no prédio do TCE. Há um mês do Natal, o Coral de Contas faz apresentação especial em evento beneficente. Uma noite onde a música e a solidariedade estiveram bem afinadas. Antes de subir ao palco, aquecimento da voz. E agradecimento por mais um ano de união. A boa convivência do grupo e a música ajudaram a Adriana na recuperação de um acidente vascular cerebral, que foi vítima no final do ano passado. O cantar, como diz quem canta, seus males espantam, né? E foi o que aconteceu comigo. Além de espantar o que eu estava passando, espantam também a minha tristeza, né? A apresentação do Coral de Contas, formado por servidores do TCE, emocionou o público, que lotou o Teatro Fernanda Montenegro, para prestigiar o evento beneficente. No repertório, a canção Uma Força Chamada Amor. Uma força chamada amor É ver como a música interfere positivamente na vida das pessoas. Quando nós cantamos, nós trazemos um pouquinho mais de alegria. E agora, com a oportunidade, pela voz, trazemos não só a alegria espiritual, né? Do contato com a arte, mas a alegria física, de podermos trazer, através desse evento, a solidariedade, alimentos, enfim, tantas coisas boas no final do ano. Essa é a maior realização de participar de um evento como esse. E com essa música, o clima de Natal tomou conta da noite solidária. E a gente se despede nesse clima harmonioso. Fique com um pouco mais do Coral de Contas. Muito obrigada pela companhia. Tchau! 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 Tchau!